São 20 anos de ciência viva e 20 anos de ciência viva no verão, porque desde o início que nós começámos logo a organizar estas atividades para divulgação de ciência durante o verão, para o público em geral, para as famílias, para toda a gente, em agosto e setembro, que vai de 15 de julho a 15 de setembro. Parou em Sines, Lisboa, Ílhago e agora no Porto. Aproveitámos o percurso da caravela Bebeira Cruz em Portugal, em águas portuguesas, para trazer a bordo oito jovens cientistas sobre temas relacionados com o mar, com a astronomia, mas que são temas que têm a ver com todos nós e com os problemas que enfrentamos neste momento. E ao longo dessa viagem, eles foram fazendo algumas observações, experiências e vão relatando para partilhar connosco os resultados e essas experiências. E são temas tão atuais como a acidificação do oceano, a erosão da costa, muitas alterações climáticas, as pescas, são temas que interessam a todos nós e que são de largo espectro, que não são temas muito focados. Em cada porto onde a caravela chega, há um festival de ciência, que é organizado pelos Centros de Ciência Viva da região. Como sabe, nós somos uma rede de centros de ciência viva e, portanto, quer em Sines, Lisboa, Ílhago e agora no Porto, temos os Centros de Ciência Viva e organizaram o Festival de Ciência. Aqui temos o Planetário do Porto, em colaboração com o Museu de História Natural, aqui do Porto. Temos o Centro de Ciência Viva de Pragança e o Centro de Ciência Viva de Guimarães. Eles juntaram-se, trazem com eles os seus parceiros habituais das atividades de Ciência Viva no Verão, que são a Universidade, que são o Instituto Politécnico de Pragança, que são associações científicas que colaboram com eles nas atividades que realizam a Ciência Viva no Verão. Legenda Adriana Zanotto